O grupo de trabalho que trata da política estadual de gestão de pessoas no âmbito do Poder Judiciário Estadual apresentou à presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba na manhã desta segunda-feira, 6 de maio, uma cartilha voltada para orientar magistrados que estão prestes a se aposentar. O irmão Marcos Williams saiu muito bem, como sempre, dessa função de preparar uma cartilha de orientação aos magistrados aposentados nessa fase de transição da atividade para a inatividade. Nessa cartilha, numa linguagem quase que coloquial, nós estamos apresentando aos interessados as opções de escolha dentre a estrutura do Poder Judiciário, dentre a estrutura das escolas oficiais de formação, um leque de oportunidades, um leque de atividades que o juiz poderá continuar exercendo mesmo aposentado. Na ocasião, o desembargador aposentado Marcos Williams ainda foi homenageado pelo presidente do TJPB com a placa que identificava o gabinete do magistrado. O tribunal tem sido muito delicado comigo, muito reconhecido comigo. Eu fiquei muito feliz em ter saído do meu tribunal de cabeça erguida, deixando só amizade, deixando só saudade, aqui não há arestas. O próximo passo do grupo de trabalho é elaborar um material semelhante, voltado para os servidores. A nossa intenção é que ela possa ser também extensiva a todos os servidores, porque a inatividade não atinge só o magistrado, ela vai atingir também o servidor, e é esse o nosso objetivo.